Obrigado. As questões? Há dois ou três anos eu li um texto acerca de uma empresa que funcionava no Feial e que se dedicava a capturar pequenos peixes de água salgada para aquários em todo o mundo. Juro que se chamava Flying Sharks. Não ouvi mais sobre ela, não sei se ainda existe. A minha pergunta é se este tipo de atividade tem alguma expressão, pode ter algum significado ou é uma coisa muito marginal e que não tem expressão. Obrigado. Obrigado. A empresa Flying Sharks existe, está bem e recomenda-se. Não sei bem a expressão, juro que não chegou, está em termos de receitas anuais, juro que o valor é entre meio milhão e um milhão de euros. Apenha peixes vivos, compra peixes vivos a pescadores comerciais, tem parcerias com várias embarcações de pesca. Os peixes mais populares, como o próprio nome da empresa indica, são cações, são os devarões que vão até um metro ou um metro e meio em adultos, são muito procurados para aquários na Ásia e no Médio Oriente. Está instalado num aquário em Porto Pim, na Baía de Porto Pim, na cidade da Horta, que era uma antiga fábrica também de conservas, está num espaço com bastante interesse até patrimonial. e tem negócios tão diversos como exportar para o Dubai águas vivas, para decorar em centros comerciais em aquários, e tem também uma dimensão grande, é um spin-off do Departamento de Oceanografia e Pesca das Universidades dos Açores, que está a criar agora um contentor especial para conseguir exportar peixes vivos, que durem muito tempo sozinhos em aeroportos e portos, em que há uma espécie de purificação da água com o sistema, e os peixes têm que ser arrefecidos para ir em meios durmentos, para não se estressarem demasiado no transporte. E julgo que, para além do... Eles têm um universo de 400 aquários públicos no mundo todo, para onde podem exportar peixes, principalmente no Atlântico. Tem alguma ideia para expandir para São Tomé e Príncipe para começarem a exportar peixes tropicais. Mas, mais interessante do que isso, recentemente fui abordado por um investidor que me desafiava a licenciar nos Açores um sítio para pôr umas jaulas e manter vivos atuns para tudo, que é uma das espécies que temos de maior valor crucial nos Açores, manter-los vivos. Nem queriam engordar, nem criá-los de raiz, era só apanhá-los vivos, pô-los numa jaula e conseguir mantê-los vivos sem eles se matarem contra as jaulas e entrarem em estresse demasiado, para depois, em alturas de falta no mercado, quando há um pico de preço no mercado, vender por um preço altíssimo esse peixe vivo num mercado internacional, seja em Tóquio ou em Nova Iorque, ou onde for. E eu, na altura, quando me fizeram o propósito, disse, bom, em breve, daqui a 4 meses, terei um mapa sobre as zonas onde se podem pôr jaulas, mas já sei qual é a empresa que vos posso recomendar para mandarem um otom vivo para Tóquio, para isso que é a Flying Sharks, que já tem experiência com quem falei, disseram, bom, é um desafio como outro qualquer, mandaremos o otom vivo para onde quiserem. Obrigado. Mais questões? Gostava de falar de transportes marítimos, mas penso na sua área, mas, de qualquer das formas, uma pergunta que há uns tempos apareceu no jornal, uma referência de um projeto interessante em nível de transportes marítimos, de um porto de águas profundas nos Açores. Não sei se nunca mais voltei a ouvir falar sobre algo sobre esse projeto, não sei se sabe de alguma coisa, algum desenvolvimento que possa ter. Na altura falava-se na possibilidade do governo procurar captar um armador ou uma empresa de um país estrangeiro que teria interessado em estabelecer nos Açores com um porto de águas profundas. Outra questão que eu tinha, que não tem nada a ver com esta questão, era se o governo regional tem algum quadro de incentivos para empresas, para empresas privadas que queiram montar um projeto nos Açores, neste caso concreto, no âmbito da economia do mar, se tem algum quadro específico, alguém que queira com quem é que serve dirigir, ou que tipo de apoio é que tem para esse projeto, se são enquadráveis no novo quadro comunitário de apoio e com algumas condições especiais ou não por serem, por estarem nos Açores. Então um pouco eram as duas questões que tinha para lhe colocar. Sucessivamente, a resposta à primeira pergunta é não sei, lamento, não tenho ideia, porque não está de facto no meu departamento. Eu tomei posse há cinco meses e meio e a Secretaria General do Mar, Ciência e Tecnologia, abrange mais ou menos tudo, ambiente marinho, as pescas, orla costeira, mas não apanha os transportes que ficaram na Secretaria dos Transportes. Eu nunca ouvi falar de nenhum grande investidor ou grande operador de portos internacional querer fazer uma base nos Açores. Não sei se... Não sei há quanto tempo é que foi essa notícia, mas recentemente não havia nenhum desenvolvimento nessa área. Quanto aos programas de apoio, há imensos apoios para empresas que se queiram basear nos Açores. Eles estão centralizados na vice-presidência do Governo. O nosso vice-presidente é uma espécie de Ministro das Finanças, que tem também depois as tutelas da economia, de empreendedorismo e inovação. Os apoios aos fundos comunitários são feitos já previamente. Portanto, o nosso programa de incentivos, ele todo é candidato a um fundo comunitário e nós depois podemos, já com o pacote feito, fazer o apoio direto, caso a caso. No caso das empresas ligadas aos recursos do mar, o objetivo do Governo é dar acesso privilegiado a alguns espaços de escritórios e de laboratórios muito bons. Por exemplo, temos em alguns parques tecnológicos escritórios com open space, com rendas para startup da ordem de 1 euro por metro quadrado, ou para empresas já estabelecidas com 7 euros por metro quadrado. Isto tem edifícios fantásticos, com redes de tibra óptica, auditórios para reuniões, portanto, altamente solicitados pelo Governo. E temos também depois um pacote que está a ser desenvolvido agora mais específico para biotecnologia marinha e empresas que explorem recursos marinhos. É algo tão vago como isto. Estando também previsto depois um parque empresarial que já está parcialmente feito na Ilha do Feial. Isto para além do acesso, como lhe digo, depois a infraestruturas de investigação na Universidade dos Açores e apoios concretos para projetos que sejam desenvolvidos nos Açores em que se pode diferenciar o projeto e o salário de um investigador. Obrigado. Não há mais questões? Para já. Uma das questões que os operadores, não só desta área, mas também desta área, costumam colocar muito é o excesso de regulamentação e de licenciamentos que as entidades públicas exigem para qualquer atividade nesta área. vai ser feita alguma coisa? Está a ser feita alguma coisa concretamente nos Açores para aligeirar esta carga burocrática? Sim. Bom, nos Açores temos a vantagem de sendo o governo mais pequeno da comunicação intra-departamento, certo dela, um pouco mais simples. A ideia é ter, em algumas áreas, em contornar, por exemplo, apanha de amostras científicas, prospeção de recursos genéticos, há uma legislação que tem que ser cumprida e que envolve cada amostra ser identificada, registada no sistema central, que depois mantém uma espécie de audit trail, portanto, uma sequência amostra a amostra. E uma amostra pode ser um peixe ou pode ser um pedaço de areia tirado do fundo do mar, que tem vários organismos lá dentro. Para licenciamento de empresas, propriamente dito, e de atividade, é relativamente simples nos Açores. O quadro, por exemplo, da aquacultura, é um quadro que nunca foi objeto, também ainda não há muita atividade, mas que está visto como sendo amigo do investidor. E o grosso das interações intra-governo é feito normalmente através de uma entrada única e depois os prazos estão pré-estabelecidos. E depois o contacto é feito interdepartamento, onde o cidadão ou o requerente não tem que esperar muitas coisas em paralelo. A área da exploração de recursos minerais submarinos é uma que está agora em quadro de definição e aqui como inclui a atividade do Governo da República e do Governo Regional, o modelo que creio que vamos adotar, estando ainda numa fase precoce, vai ser uma entrada para um balcão único, eletrónico, qualquer tipo de pedido, que depois é processado também entre o Governo da República e o Governo Regional, com prazos apertados para cada um dos departamentos. Mas temos bem presente que há duas coisas que desencorajam muito os investidores, uma é a incerteza jurídica e quadros legais pouco claros, e a outra é um excesso de burocracia e procedimentos muito complicados. Vai ser feita alguma coisa concreta na atração de investimentos estrangeiros para esta área nos Açores? Para a área do mar, como lhe digo, está a ser criado precisamente este pacote de incentivos fiscais, mas não só para investimentos, seja ele estrangeiro ou nacional. Nós nos Açores temos uma espécie de AICEP, a CEDEI, a Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, que é uma agência do Governo que promove a marca Açores no exterior e que tem um esforço ativo para a captação de investimento estrangeiro para a região, para estas áreas também, e que faz muito trabalho, em especial em zonas onde temos grandes comunidades imigrantes, como na Califórnia, na Costa Leste Americana e no Canadá.